Eu participarei aqui do campeonato, entendeu? E parabenizar a equipe de gente pelo título, né? Merecido, jogando dentro do campo. E agradecer a todos os jogadores do Cararim, todos os torcedores. E muita alegria. E viver o próximo. Muito comemorável, gente. Vocês venham, senhoras. Valeu, William. É de William. É de William. Isso. Vai ser melhor. Isso. Passa. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer a Deus. Me sempre me deu uma coisa na competição. Eu precisei, me ajudou. Chegou o tempo antigo que eu vou me ajudar a parar. Ele ia dar o meu dinheiro. Eu vou me ajudar a tomar. Então, William, eu vou me ajudar com pessoas que tenham razão. Que tenham o seu amor. Eu vou me ajudar com o mundo. Muito bem. Muito bem. Pará da top. Batalho, Sarah. Agora recebem o... O troféu. Recebem o troféu. Isso. Eu vim aí pra foto. Vim aí pra foto, tá? Isso. E aí o treinador, o capitão, o presidente, o Alvim, o vereador, o garganta, o Maciel. E nós aqui na reta agora, né? Muito bem. Um no meu. É. Um no meu. Certo.